O final de temporada de Gotham e o filme da Liga da Justiça Sombria, do Nerd, saiu de hoje. O diretor Doug Lime conta porque saiu da direção de Liga da Justiça Sombria. Estava muito empolgado com os personagens do universo, mas estou fazendo Chaos Walking para Lionsgate e Tom Cruise e eu estamos esperando fazer uma sequência de No Limite do Amanhã. Esse é o problema de dirigir, seus produtores podem fazer vários filmes de uma vez, sabe? Direção é como o casamento. Agora só nos basta esperar qual a definição de quem será o novo diretor para o filme da Liga da Justiça Sombria. Divulgado o trailer do final da temporada de Gotham. No trailer divulgado nós podemos ver um vírus mortal se espalhando pela cidade. Enquanto isso, Bruce Wayne finalmente se encontra com Hazal Hu e o destino jovem começa a ficar mais claro. A Warner Channel exibe Gotham no Brasil. E essas foram as notícias do Nerd Céu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, assine o nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí